Bom, bom dia ou boa noite, não sei que horas você está assistindo Me fizeram uma pergunta recente a respeito do que eu estava sentindo falta em Cyberpunk O que eu esperava encontrar e não encontrei Eu encontrei de um jeito que estava abaixo do esperado ou prometido Então vamos falar um pouquinho sobre isso Vamos conversar sobre os probleminhas que estão em Cyberpunk E eu vou basicamente enumerando tudo que eu consegui lembrar E vou falar um pouquinho sobre isso Vai ser um vídeo basicamente sobre isso aí Vídeo sobre o que está fora do jogo Ou está no jogo mas não está completo Eu vou começar pelo apartamento O apartamento tem muitos problemas Começando pela sala de armas Sala de armas não é o que muita gente esperava Não tem algumas animações Você não está mexendo na sua arma Existem jogos que fazem isso de forma minimalista Muito melhor que Cyberpunk Por exemplo, Fallout 4 Em que você vê as peças das armas Você vê mexendo O próprio Metro, por exemplo Faz isso muito bem também Muito melhor do que Cyberpunk Eu acho que não custava você fazer uma animação dele mexendo Colocando uma mira Trocando uma mira Trocando a cor da arma Ou seja lá o que for Porque a gente cai De certa forma também na parte da personalização Mas eu vou falar disso daqui a pouco Então a sala de armas Também prometeu que nós poderíamos escolher Alguns slots Para colocar as nossas armas lá E honestamente Uma sala de armas Uma sala de armas É um local onde você pode guardar Muitas armas Muitas Tem formas de se fazer isso Você pode fazer isso Colocando um armário, por exemplo Onde você põe vários fuzis Um outro armário Onde você põe várias pistolas Isso não é tão difícil E o jogo deveria permitir a gente fazer isso Mas não tem Então esse é um problema A sala de armas precisa ser trabalhada Banheiro O chuveiro, a privada e a pia Precisa urgentemente de trabalho Eu estou jogando Death Stranding Do Kojima E quando você vai tomar banho Tem uma animação Você tira a roupa A água está caindo no corpo Do personagem lá Que eu nem gravei o nome dele A sujeira está indo embora pelo ralo Você vê isso tudo Você vê a sujeira saindo do corpo dele Quando ele vai na privada Ele senta na privada Quando ele vai fazer pipi Você vê ele fazendo pipi No cyberpunk Você na pia Apenas se olha no espelho Às vezes está bugado Você não escova o dente Você não lava o rosto Você não faz alguma reflexão Na privada Você só dá a descarga E no chuveiro você entra Debaixo dele com roupa e tudo E você vê um pedaço do braço Do V Red Dead Redemption 2 Não preciso nem dizer Então banheiro é outro problema Que precisa ser trabalhado O PC na sala O computador na sala Você basicamente acessa e-mails Quando alguém te mandou E você recebe algumas mensagenzinhas também E pode acessar aquela internet Que é extremamente caída Ora O computador No jogo The Sims 4 Por exemplo É infinitamente superior Ao cyberpunk Não deveria ser assim Não deveria ser assim Eu me lembro de passar Horas e horas e horas De assim Mexendo no computador Sabe? De frente pro computador No The Sims Não tô nem falando do 4 Tô falando do 3 Porra O 2 O PC na sala Você basicamente Vê algum e-mail Que alguém te mandou Você não pode enviar e-mail pra ninguém Não tem jogos Não dá pra ver filmes Não dá pra ver animações Não dá pra navegar na internet De forma livre Isso é um problema Tem páginas específicas Lá pra você Ler Vai no GTA 4 Eu não vou nem no 5 Vai no 4 Pra você ver as funções Do computador lá Porra Dá pra você comprar Até carro e arma Dá pra você entrar Em sites De relacionamento Virtual Pelo amor de Deus Cara A TV na sala Os programas Que estão passando São muito bem escritos Eu já parei um tempo E pra ficar vendo Alguns dos programas Mas não tá bom Tá faltando coisa Vou usar o GTA 4 Não vou nem falar do 5 Vou usar o GTA 4 De referência Mais uma vez Você tinha um stand-up comedy Um número de stand-up Com o Rick Gervais Um dos melhores comediantes Do mundo E se você não quisesse Ver na TV Você podia ir no teatro Assistir lá Ao vivo A TV Precisa melhorar Em cyberpunk Precisa melhorar Urgente Vamos lá Night City Eu tô falando as coisas Que eu estou lembrando Tem muito mais coisa Eu tenho certeza Que vocês que estão me ouvindo Vão lembrar de outras coisas ainda Enfim Infinitas outras coisas As barracas de lanche Barracas de lanche De Night City São um problema E eu vou incluir nisso Os restaurantes E bares E lanchonetes Tá um problema Você Basicamente Acessa um menu Você compra Um ícone E depois você seleciona Apertar o botão Eu que jogo no controle Aperta o botão A Se eu não tô enganado Ou X Come aqui Acho que nem Efeito sonoro tem No The Witcher Tinha o efeito sonoro Da mastigação Tinha o efeito sonoro Dele engolindo A bebida A mesma coisa Aqui você Acho Acho Que nem efeito sonoro tem E você Quando sai do menu Vê teu HP subindo Poxa Gostava fazer uma animação De você pegando a comida E levando pra boca Eu não digo tudo Mas algumas coisas Pelo menos aquelas Que você senta no banquinho Na barraca Ou Que você senta no booth Que você senta na mesa Pra comer no lanchonete No bar Ou no restaurante E aparecer você comendo Tem vários jogos Que fazem isso Vários E aqui As barracas de lanches As restaurantes e tal São sem propósito algum É mais um local Onde você acessa o menu E compra ícones Que vão pro seu menu No seu inventário E você pode clicar Consumir E daí você vê lá Enfim O esquema lá acontecendo Lojas em geral Lojas em geral Roupas Sex shop Carros Brain dance Fliperamas As lojas do jogo Estão caídas De novo vou usar Rockstar de exemplo Red Dead Redemption 2 GTA 4 GTA 5 Tinha um atendente Ele conversava contigo Você navegava Dentro da loja Entre armários Cabits Você podia ver A roupa Você entrava No provador Você via como ficava Se ficava legal Se não ficava Essas coisas Precisam ser resolvidas Eu entrei no sex shop E comprei Acho que dois Brain dances Adultos Quando eu fui ver O brain dance Foi retirado do jogo Eu tenho certeza Ou quase certeza Que ele vai aparecer A CD Não deixaria Eu acho Você comprar Uma coisa Dentro do jogo E não poder usar Eu acho Não vou dar mais certeza De nada Porque a CD Só foi Decepção e derrota Esse ano Com algumas exceções Aí eu estou lá No meu inventário Com brain dances Que eu não posso usar E eu não posso Nem numa loja De fliperama De brain dance Porque não tem Eu tenho equipamento Para acessar o brain dance Eu tenho O cartucho De brain dance Eu tenho desejo De acessar o brain dance O jogo Só não me deixa Loja de carro Existem E você não pode acessar Porque se você quiser Comprar um carro São os teus fixers Que mandam para você Mensagens No teu celular E daí tem um local lá Que você pode ir Pagar e pegar o carro Não cara Não é assim Faz a porcaria Da concessionária Deixa eu entrar Na concessionária Ver os carros Lá no display Aí eu entro Nos carros Aí eu dou uma olhada Por dentro dos carros Mexo no painel do carro Não quer botar Tão imersivo assim Deixa pelo menos Eu olhar os carros No display Aí eu escolho Qual carro eu quero Esse jogo pegou Um elemento do GTA E piorou Fliperamas Inúmeras máquinas De fliperamas Com jogos dos anos 80 Do Atari Por exemplo E você não pode jogar Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo Na CD Projekt Será que é porque O jogo foi ruchado Pergunta retórica Claro que ele foi ruchado Tem que dar função A gente tem que dar função A gente tem que dar função aos fliperamas Sabe um jogo que deu função A gente tem que dar função aos fliperamas A Way Out Um jogo de um estúdio indie Da EA A Way Out Uma aventura gráfica interativa Que você pode jogar Com outro amigo Os dois tentando fugir Da prisão Jogaço Tem fliperamas Você pode jogar Os fliperamas Tem que mexer nisso Locais de um modo geral Clubes Clínicas Você entra no Liz's Bar E não dá pra fazer nada lá Mal, mal Você pede Um drink O garçom Não vai colocar O drink no copo Vai botar na mesa Pra você pegar e beber Não vai fazer isso Você vai acessar o menu Vai ter um ícone Você vai comprar o ícone O ícone vai pro teu inventário E daí se você puser Consumir Quando você sair de dentro do menu E voltar pro jogo Você vai tá todo zoado Como se você tivesse Meio alto Meio bêbado Não Não Tem que mudar isso Se você quer fazer Igual você fez No The Witcher 3 Você tem que entregar Um padrão de qualidade Igual do The Witcher 3 E a gente sabe Que o padrão de qualidade Do Cyberpunk 2077 Está muito abaixo Do The Witcher 3 Muito abaixo Tem que botar animação Clínicas Você vai nas clínicas Conversa com o Reaper Doc Acessa o menu Cheio de ícones E você pode comprar ou não Esses ícones Pra colocar Dentro de você Nos implantes Mas eu vou deixar Pra falar sobre implantes Daqui a pouco Tem que melhorar As clínicas Tem que melhorar O deserto Puta que pariu Que decepção O deserto É maneiríssimo É um local Rico É um local Que dá vontade De explorar E você começa a explorar E não tem Quase nada E é onde você Encontra cidades E tal É um negócio Meio caído Cadê o sentimento De western Cadê o sentimento De você chegar lá E saber Puxa Cheguei numa vilazinha Que será que eu vou encontrar aqui Que tipo de roleplay Vai estar rolando aqui Será que eu vou poder Acessar casas Será que eu vou poder Invadir casas Será que eu vou encontrar Mistérios Mistérios Difíceis De serem solucionados Curiosíssimos Que vão ativar Aguçadamente A minha curiosidade Como por exemplo Red Dead Redemption 2 É uma área Muito mal Explorada Pela CD Projekt Red Vou falar de gameplay Agora Problemas com gameplay Coisas que deveriam Estar no jogo E não estão As animações Em geral Precisa Trabalhar As animações Precisa Já falei de algumas Aqui Comer e beber Acho que poderíamos ter Algumas animações Vestindo e tirando roupa Poderia dar a opção De você pular as animações Mas deixe as animações Para quem quer Animações no banheiro Animações Quando você vai Dormir Por que de achos Eles botam um personagem Para dormir Atravessado na cama E sempre a mesma animação Um jogo desse porte Vale a pena investir Nesses detalhezinhos Pequenos Enfim As animações Estão Caídas Personalização Personalização É um problema Sério Em cyberpunk Precisa De personalização Nos personagens Uma personalização Maior E melhor É boa? É Mas tem espaço Para melhorar Em quantidade E qualidade Veículos Zero personalização Não Não CD Projekt Não Assim não dá Você tem Mad Max Personalização De veículo Você tem jogos Bem mais simples Pelo amor de Deus CD Projekt Red Olhe o potencial Desse jogo Põe um personalização Nos veículos E não é mudar De corzinha Só não Me deixe trabalhar Nos motores No amortecedor No pneu Na estética Do veículo Porra Personalização De roupas É zero Tem slots Que você pode Colocar coisas Para te dar um buff Mas não foi isso Que a CD prometeu A CD prometeu Que você ia poder Mudar as cores Tirar coisas De algumas roupas E botar em outras Isso não é possível De fazer Existem alguns perks Que estão fixos Na roupa E você não pode mexer Não CD Você sabe fazer Melhor do que isso Personalização Do apartamento Teríamos Foi tirado Personalização Das armas Tem que mudar E melhorar A personalização Crafting Crafting Não Tá Legal Não tá legal Tá faltando Animação Pro crafting E tá faltando Mais opções Para o crafting Net running Zero Não existe Não dá pra você Invadir a internet A não ser Em missões específicas Não CD Projekt Não Não Pode colocar Net running Nesse jogo Pode colocar Muita gente Estava contando Com esse elemento De gameplay Na hora De comprar o jogo Reaper Docs E os implantes Cadê as animações De você Instalando implantes Cadê os efeitos Quando você Instala os implantes O impacto visual É zero O impacto psicológico É zero Por isso mesmo Eu me entupi De implantes Dane-se Implante pra mim É um negócio Até chato Porque eu tenho Que até um Reaper Doc Acessar o menu Comprar o ícone Jogar no slot Dentro do Do meu inventário Específico Para implantes E depois saio de lá E agora eu tenho Aquele buff Ou perk Ou poder Não se depronto Não Pode refazer isso aí Reflexos nos espelhos Zero Não tem Se alguém está conseguindo Se ver no espelho Tirando o espelho Da pia Se alguém consegue Se ver em vidraças De lojas Em superfícies Reflexivas Espelhadas Em espelhos Espalhados pela rua Pelos locais Então por favor Me deixem inscrito Aqui no comentário Porque Eu estava carregando Um corpo E o corpo Estava flutuando No espelho Não me aparecia No espelho Eu já tenho Mais de 70 horas E eu não consegui Me ver Em nenhum Reflexo Em nenhuma Superfície espelhada Tirando as pias Os espelhos Das pias Não Não CD Projekt Não Desse jeito não Nível de procurado Barra mecânica de honra Mecânica de honra Você tinha no Infamous Second Son Você tinha no Red Dead Redemption 2 Não sei se tinha no primeiro Existem alguns jogos que trabalham com mecânica de honra Se eu não estou enganado Spider-Man também tem Cadê a mecânica de honra CD Projekt Ah não quero Não queremos E não prometemos Mecânica de honra Ok Trabalhe melhor O nível de procurado Então GTA Watch Dogs Fazem isso muito bem Sabe que outro jogo Faz isso muito bem Assassin's Creed Pelo amor de Deus CD Projekt Red Pelo amor de Deus Tenha misericórdia de nós Gangues Um propósito maior Para as gangues Mais Tipos Variados De gangues Eu até o presente momento Não Entendi O propósito Das gangues São apenas Gangues Eu entendi Quando eu estava estudando O lore E vendo Os vídeos Da CD Projekt Red Que existiria Uma certa cultura Um certo feeling Um propósito Com as gangues Na cidade Não estou vendo Nada disso São apenas gangues São bem feitas São variadas Mas são poucas E estão lá na cidade Talvez Talvez Eu tenha me envolvido Pouco com a história Das gangues ainda Mas Pelo que eu pude ver São apenas gangues Que estão lá dentro De Night City Assim não Assim não Assim não Assim não E para fechar aqui Gatilhos Onde estão os gatilhos Eu sei que a gente não pode ver Mas foram prometidos Mas foram prometidos Os gatilhos Dos mais variados Inclusive dependendo Da sua roupa Da sua origem Eu não estou Entre aspas Sentindo esses gatilhos Eu não estou vendo Onde é que está Esse fator Surpresa Fator Plot Twist Ou twist Momentâneo Não estou vendo Não estou sentindo Vai ter que trabalhar Direito esses gatilhos Eu não sei em quanto tempo A CD vai entregar Tudo isso que eu falei E tudo que eu não falei Que eu esqueci O que vocês estão pensando aí Também não sei Se vão entregar ou não O que eu sei É que aparentemente Metade Ou mais Do conteúdo Foi cortado Possivelmente Já planejando Diluí-los Em expansões E algumas DLCs Mas isso é um erro Isso é um erro Grave Porque o jogo Base Tem que ser O sustento Por si só O que vem depois São adicionais Você não tira Do jogo base Para fazer parecer Que as suas expansões E as suas DLCs São incríveis Isso é um erro Isso é desonesto Os CEOs da CD Supostamente Junto aos investidores Cometeram erros Graves Quando tomaram Certas decisões Criativas E financeiras Em relação Cyberpunk 2077 A Hello Games Conseguiu Entregar Boa parte Do que foi prometido Não entregaram Tudo ainda Do que foi prometido No trailer Da E3 De 2000 E sei lá Mas eles entregaram Boa parte Custou lágrimas Ataques Descrédito Descrença E anos De porrada Atrás de porrada A CD A CD Pode se recuperar Mais rápido A CD Pode reconquistar A confiança Das pessoas Mas vai ter trabalho E eu não sei Se eles estão dispostos A fazer isso Eu estou Francamente Com receio De que a CD Morreu Como conhecíamos E que algo Está acontecendo Nos bastidores Que não está Sendo revelado E a CD De hoje Já não é mais A CD De ontem Espero Do fundo do meu coração Está errado Em relação a isso Espero Do fundo do meu coração Que Cyberpunk 2077 Seja pelo menos 70 80% Do que Esperávamos E foi prometido Não sei se vai ser É isso Precisava ter essa conversa Com vocês Me fizeram essa pergunta E eu estou aqui Trazendo O que eu esperava Que deveria ter E que não Teve Em Cyberpunk Mas é óbvio Eu quero saber O que vocês têm a dizer O que vocês pensam Sobre isso Do que vocês acham Que foi cortado Tirado Ou alterado Que eu Deixei de falar Vocês sabem Que eu leio Os comentários De vocês E vocês sabem Que eu respondo Um abração Deus abençoe E até o próximo vídeo